Nós estamos de volta na Casa da Prateleira pra você neste ano de 97, com toda certeza de deixar tudo organizadinho, não é verdade? Pra resolver o seu problema. Precisa resolver o seu problema. E olha, pode vir à Casa da Prateleira sem medo de ser feliz, porque a Sandra aqui tá me falando que é tudo garantido aqui. É, satisfação de vocês garantida, qualquer coisa é só falar comigo. E são 15 anos no mercado. 15 anos de know-how. Então eles sabem o que fazem. São 5 lojas e todas elas prontinhas pra te atender. Tem, por exemplo, o kit computador que você pode deixar aí na sua casa. Hoje em dia todo mundo é informatizado, precisa ter. Isso, monte você mesmo. Nós temos que instalar e cobrar da parte, tá? Tem também persiana pronta, entrega com uns preços assim, campeões pra você aproveitar. Tem muita variedade. Hacking, então nem se fala. E depois, olha, se você tem um canto, você precisa de uma medida especial, eles fazem sob medida do jeitinho que você quiser. Fazem. Qualquer tamanho. E as madeiras? Vários tipos de madeira, inclusive pátina colorida, pátina normal e magfim. Olha que beleza. Eles têm aqui pra você essas prateleiras em vidro também. A partir de quanto? Olha, essa aí é a partir de R$ 9,00. A partir de R$ 9,00 você tá levando uma prateleira de vidro como essa. Sempre muito útil pra colocar assim no banheiro, até em quarto. Já vi em quarto de pessoas, ficou super bacana. Vem cá. Tem outro exemplo pra você também. Essa aqui tá com preço assim, pra detonar. Essa prateleira branca. Pra quarto de criança, apenas R$ 20,00. R$ 20,00. E eles têm um estoque muito grande, tem o que você precisa em matéria de prateleira. Eles fazem tudo com muito capricho. Como a Sandra mesmo falou, a Sandra aliás é a gerente, qualquer probleminha você vem, conversa com ela. Eles têm tudo pra oferecer pra você. Inclusive essas pátinas coloridas pra quarto de criança também, fica muito legal, né Sandra? Novidade nossa. É uma novidade aqui da Casa Prateleira. E esse kit bar que eles vendem muito, passaram o ano de 96 inteirinho vendendo. Este kit completo por quanto? Apenas R$ 296,00. R$ 296,00. Olha, tem que vir pra conferir promoção até sexta-feira, de segunda a sábado, das 9h às 7h, domingo das 10h até às 5h da tarde, na Avenida Ibirapuera, 3.389, Avenida Rebouças, 2.223 e Avenida Paes de Barros, 2.824. Só esta não abre domingo. Exatamente. O telefone? 852-2626. Praticidade é aqui. Casa da Prateleira. Praticidade é aqui.